Você sonhou com um coqueiro carregado de cocos? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Olá Elias, uma ótima segunda-feira a você! Eu tive um sonho com um pé de coco cheio de cocos carregado, o tronco inteiro, cocos verdes, limpos, muito bonitos. Qual o significado desse sonho? Elias, e muito obrigado, então. Com certeza esse internauta tem o emprego dele, tem o trabalho dele. Então, a mensagem que um pé de coqueiro poderia trazer para ele, seria a necessidade de reset, um auto reset, um descanso, férias. Porque o sonho está falando de produtividade, mas também de algo que é pesado. Mas também está lembrando de lazer, porque o coqueiro, ele também é sinal de lazer. Ele estava carregado de cocos verdes. Então, o subconsciente pode estar ilustrando o cansaço mental ali, a necessidade de um autodesligamento, um reset, férias, alguma licença. Porque a mente humana, ela é igual um notebook, um computador, um celular. O HD mental do humano é muito semelhante. E assim como a gente precisa resetar um celular e resetar também ali o notebook, o computador, para que ele volte a funcionar com toda a sua capacidade, Então, é necessário também que uma pessoa faça um processo de autodesligamento, como a meditação profunda, por exemplo. É preciso que a pessoa encontre uma metodologia ali de autodesligamento, um auto reset, para que ela volte a operar com todo o seu potencial eficazmente para atuar ali nos assuntos que precisa. Porque o cansaço mental impede a pessoa de raciocinar livremente. Então, esses cocos estavam ali no coqueiro, eram muitos, porque significa a produtividade da pessoa. Com certeza, é uma pessoa que tem se esforçado bastante ali, em muitos quesitos da sua vida. Mas que está precisando de férias, de relaxamento, de uma licença do trabalho. Está necessitando ali de um auto reset, ilustrativamente falando. Eu tenho a playlist Sonhos com Árvores Frutíferas. Vou deixá-la aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aqui na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Mas para a pessoa que está desempregada, pessoa que não está sobrecarregada, se ela sonha que vê um coqueiro carregado, perfeito, então ela pode estar vendo ali um caminho a seguir, uma oportunidade de trabalho. É claro que não vai estar significando a necessidade de férias, mas também pode representar para a pessoa desempregada também a necessidade de auto reset, porque algum assunto pode estar pesando demais sobre a psique dela. Há algumas lembranças, sentimentos, alguns pensamentos contaminados por coisas negativas podem estar sobrecarregando ali a psique da pessoa. E ela, embora não está trabalhando, não está havendo ali um cansaço físico ou algo parecido, mas ela pode estar se sobrepesando com pensamentos e sentimentos e emoções negativas. Então, nesse caso, também significaria um auto reset, a necessidade de uma meditação profunda, voltar-se para dentro de si mesmo, aquietar o coração, a mente, aquietar ao máximo, um auto zeramento. Agora, se a pessoa está precisando de trabalho, então, para ela é um bom sinal, porque o que ela está vendo ali, cocos verdes, belos e formosos, um coqueiro carregado, ela está vendo lucratividade, ela está vendo fartura, ela está vendo oportunidades de seguir adiante no caminho. Ela está vendo ali uma oportunidade de ganhar um trabalho, conseguir um serviço, porque é felicidade encontrar um coqueiro carregado, não é mesmo? Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos, se inscreva no meu canal, eu te peço, mas eu já te agradeço, te agradeço de coração, e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. A concentração da pessoa em algo pode sobrecarregar ela, ela pode estar empregada ou desempregada, mas quando ela se fixa no objetivo e se fixa para valer naquilo ali, também pode trazer um cansaço ali, a necessidade de auto-reset, porque o coqueiro é uma árvore que não tem galhos, ela aponta diretamente para o céu. Então, quem sonha com coqueiro, provavelmente se fixa muito ali em algo que trata de unicidade, algo ali que não venha a se desmembrar em opções ou em caminhos, mas em algo que seja ali unicelular, que seja unificado, que seja um ponto central. Então, a pessoa pode também ter um cansaço em virtude disso, de muita concentração. A pessoa que não tem muitas atividades ali de lazer, que não passeia muito. Então, o coqueiro em sonho carregado também pode ser símbolo de estresse e a pessoa precisa achar um recurso, algum meio, para se positivar, liberar o seu astral. Porque daí ela volta a raciocinar com a normalidade, com a leveza necessária para desdobrar os assuntos que tem acerca da sua vida e do seu entorno muito positivamente. Quando as pessoas estão muito estressadas, elas tomam atitudes erradas e elas atraem mais coisas negativas ainda, porque o estresse já é uma coisa negativa. E uma coisa negativa sempre vai puxar outra. Como é que você pode se livrar disso? Como eu já falei, com um auto-reset. A meditação é algo poderoso que serve para dar um reset no sistema psicológico da pessoa. Então, é tão somente isso que significa sonhar com um coqueiro carregado. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.